Oi, bom dia. É Dona Conceição? Ô, Dona Conceição, tudo bem. O pai de Natan. Isso, eu sou o pai de Natan. Não, é que ele esqueceu algumas coisas aqui. Esqueceu a camiseta de treinamento da educação física que ele esqueceu de ter levado. Pois é. Esqueceu a garrafinha d'água dele também. Foi, a garrafinha d'água. Esqueceu também o caderno dele, Dona Conceição. Está aqui o caderno dele também, que ele esqueceu justamente hoje. E também esqueceu a canecazinha de beber água. Esqueceu, foi de tudo hoje, Natan. Senhora, não. Pergunta aí se ele quer que eu vá levar. Ah, ele está aí, pronto. Pergunta para ele. Tá, tudo bem. Tá, pergunta. Eu levo, eu levo, se ele quiser. Como é, Dona Conceição? Ele não esqueceu, não? Ele deixou de propósito todo o material dele. Logo hoje, chamei lá, Dona Conceição. Não, eu quero falar com ele. Não, eu quero falar com o Natan. Chamei lá, por favor. Oi? Ah, ele disse que está indo no banheiro, não pode atender, não? Tá, quando ele chegar, eu converso. Não, quando ele chegar, a gente conversa com a Dona Conceição. Quando ele chegar, como é? Eu sou ignorante. Até a senhora, Dona Conceição, até a senhora, hoje é dia de Vasco e Flamengo. O meu filho esquece de levar as coisas dele, tudo indo para a escola. Oi? Os coleguinhas estão nos voando muito com ele. Ah, os coleguinhas estão nos voando com ele, é? Deixa eu pegar esses coleguinhas. Fui não me estressar, Dona Conceição. Tá, eu não vou me estressar, Dona Conceição. Mas eu vou conversar com o Natan, quando ele chegar. Bom dia, Dona Conceição. Bom dia para a senhora também. Tchau.